Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Olá! On vient d'arriver au Brésil Du coup, là, on est dans le Uber On va aller, comme... Je ne sais pas si je vous l'avais dit ou pas On va aller essayer les robes de demoselle d'honneur Donc, cette tête explique le pourquoi du comment Il est à 7h de matin, exactement Donc, voilà! On va aller essayer les robes Et je vais vous montrer tout ça dès qu'on arrive Et c'est parti! A CIDADE NO BRASIL 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 maquillagem, massagem, etc. Então eu vou pegar comigo e vou mostrar Eu posso dizer que eu estou um pouco stressada porque é verdade que no maquillagem eu não estou muito segura, no coitura eu não sei se a coitura vai fazer sobre meus cheveux porque eu tenho os cheveux muito froncados Eu estou um pouco stressada, mas eu vou mostrar tudo isso apenas depois Eu vou mostrar um pouco esse salão Então... Aqui você tem várias a chambre aqui é para o spa ocupado chambre de maria os angles spa, toalete e nós estamos apenas aqui E não há ninguém Então eu vou mostrar um pouco é uma peça para que nós estermos depois de ter se vestido Então você vai ver meu estado antes de se tornar BG Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que bom Vamos lá 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 ele é apenas do outro lado então, desde agora, não tem que mudar de lado olha o braço, como ele está vai ser maravilhoso com a roupa mas eu estou super contente do tein eu acho que é super bonito olha o rendu para o momento eu não me reconheço é muito estranho mas eu vou tentar ver a roupa finalizada porque eu não tento, eu vou tentar apenas uma vez e vou tentar ver a roupa e vou tentar ver a roupa e vou tentar ver a roupa mas eu vou mostrar sobre esse miroir esse contorno é incrível olha o maquillagem e depois o que você está achando? está preparado aqui? o que você está achando? não, o seu está de boas né? o seu está de boas nossa, está lindo você vai comendo a barriga? não é horrível você se sentir bonita assim e amanhã você vai acordar e você vai ficar nossa, está lindo nossa, está lindo é assim está tudo bom e isso aqui é um a roupa de chambre escrita de mozuelas anheiras e agora vamos fazer fotos e tudo isso Eu sou vim prate, o problema é que a perdido a roupa da maria, então eu fiz o retorno desde agora, mas eu penso que as roupas não vão ter, o que não é tão grave, mas eu vou repreender que eu puder, mas é claro que é um pouco tendo, espero que tudo vá bem se passar, porque o maria está em 1h30 já Então, estamos prontos, estamos prontos agora, todos estão prontos, mas ninguém entende o que eu falo Olá, estamos terminando a botaio de champanhe Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem Vamos prontos agora, eu vou repreender a maria que faz os pôdos no couloir, eu vou te mostrar Olá, tudo bem, tudo bem Olá, tudo bem Então, nós estamos em casa, vamos ir ao mariação, nós fizemos todo um trabalho Nós nos encontramos em casa, mas não importa, eu vou te mostrar a minha irmã Eu vou te mostrar a minha irmã, eu vou te mostrar, eu vou te mostrar E eu estou muito feliz, foi muito feliz Foi muito feliz, foi muito feliz Foi muito feliz, a roupa está lá, todo mundo está lá E aí E aí E aí A maria, pronta, estamos no buchão O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Bem, a fé no margagem, então, 45 minutos de retarde, e aqui, eu tenho instruções para montar e ir para fazer o desfile, se fizer assim, e vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou mostrar um pouco como isso parece. É muito legal porque eles distribuem a glace. Eu vou mostrar meu olhar. É muito bonito e é com a vista sobre a plaga. Aqui é o maria. E aqui é a table. E aqui é a plaga. Eu vou mostrar um pouco a dentro da sala. Mas eu não posso falar porque senão eu vou ser demolitizada. Porque há de música. Eu vou mostrar tudo isso. Vou mostrar tudo isso. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.